Fala rapaziada, Pimp Jonsons aqui, se liga só, vou divulgar novamente pra vocês essa ferramenta aqui de X1 apostando aí, que é a Tip Space Mas se liga só que esse mês tem uma novidade muito massa, primeiro eu vou explicar aí como faz o cadastro, como participa, como é simples Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, que é só vocês clicarem, vocês vão vir direto aqui pra página da Tip Space Onde vai ser só vocês fazerem o cadastro utilizando o meu link, vocês vão ganhar 10 reais só de se cadastrar Além de 5 reais no primeiro depósito, caso vocês queiram e precise Esse bônus aí vai dar um acesso pra vocês aí de 10 reais, que vocês vão jogar aqui na fila de 1 real É como se fosse uma MD10 depois que você vincula a sua conta no LoL com sua conta na Tip Space Feito o cadastro, mandado o documento, aprovado, você vai baixar o aplicativo aqui no site mesmo da Tip Space, certo? Vai ter 10 reais de bônus aí que vocês vão ganhar só de ter feito o cadastro com o meu link Vão vincular sua conta no League of Legends e vão jogar O que é legal esse mês, diferente que a Tip Space trouxe aí, que eu vou trazer pra vocês, galera Esse mês eles vão estar dando uma premiação em 20 mil reais, sendo 10 mil pro ranking de melhores jogadores do mês E 10 mil pro ranking dos jogadores que mais tem partida no jogo Ou seja, tem o ranking aqui da Tip Space, certo? Tem o ranking por quantidade de pontos e tem o ranking por quantidade de partida, certo? A premiação vai ficar 5 mil reais pro primeiro lugar, 2 mil pro segundo, mil reais pro terceiro, 500 pro quarto, 300 reais para o quinto lugar O sexto aqui ganha 200, erro de digitação aqui, 150 pro sétimo, 150 pro oitavo, pro nono ao décimo quinto, 100 reais Lembrando que esse dinheiro aí é uma premiação, então não vão entrar como dinheiro bônus na carteira, então vocês vão poder sacar Vai ser dividido 10 mil reais pros jogadores da fila aqui de pontos, pros jogadores que tem mais partida, certo? Então o primo aqui ó, por exemplo, tá no rank B+, tá com 1.334 partidas, o primo joga o dia inteiro Ele já tá aqui no top aqui, rumo aos 5k de premiação, certo? Então é isso rapaziada, eu vou jogar uma partida pra mostrar pra vocês como funciona a ferramenta aqui Relembrando, vocês vão clicar no link da descrição, certo? Vão fazer o cadastro, vão concluir o cadastro Vão baixar o aplicativo aqui, lembrando que é uma ferramenta pra maior de 18 anos por enquanto Em breve teremos a fila gratuita, vocês vão ganhar 10 reais de bônus, ou seja, não precisa botar dinheiro pra começar a jogar de fato A partir daqui, vocês vão começar na fila de 1 real, vão vincular com a sua conta no LoL Tem um sistema de ranqueamento dentro do aplicativo Então os 10 primeiros jogos aí que vocês vão jogar com o código bônus aí do link É como se fosse uma MD10, depois libera a fila de 3 e a fila de 5 Lembrando que quando você chega no rank S, que é tipo o Challenger aqui da Deep Space Eles liberam a fila de 10 e 25 reais Aqui eu vou dar a fila de 5 reais Aqui tem as regras, é destruir a torre, pegar nível 12 primeiro ou solar o oponente, certo galera? Lembrando que a partida é jogada no mapa do Rolling Abs Então tem heróis que são buffados e heróis que não são buffados Já vou deixar uma dica pra vocês, é de vir no Google aqui e procurar Wolf e Heróis Aran Vocês vão clicar nesse link aqui e vai ter os principais heróis aqui que são mais buffados no Aran Vocês podem botar aqui ó, aqui ó, perfeito Por exemplo, a Leblanc ela dá mais dano e toma menos 17% de dano O Bardo dá mais 15% de dano e toma menos 20% Enfim, aqui vocês conseguem ter acesso aos heróis mais buffados e que eu considero mais fortes no Aran Certo? E isso aí galera, também vai ter o... aqui no aplicativo a gente tem o histórico de partidas No Twitter eu tinha feito uma... uma tier list dos principais heróis aí de... Os principais heróis aí pra galera que quer jogar X1 na Tip Space, vai começar e não sabe quais são os mais fortes Aí rapaziada Tryndamere, Bardo, Kali, Rek'Sai, Kha'Zix, Leblanc, Aatrox, Rumble pra mim Tá aqui no Tyrese? Bom, aqui tem a foto bacaninha pra vocês, só tirar uma print, vocês vão saber como se basear Aqui é o seu first pick, eu não tenho que banir Trynda Eu já vou banir a Rek'Sai porque eu odeio jogar contra a Rek'Sai Meus picks favoritos aqui nesse modo, eu gosto de Bardo, gosto de Trynda, gosto de Rumble, gosto de Leblanc Kha'Zix também é um pick muito legal de jogar Odeio jogar contra a Rengar, Rengar bem jogado aqui pra quem é mono, é muito quebrado Rengar AP, Rengar AD, várias estratégias diferentes O Bardo também é um herói muito bom, porque ele ganha XP, tem um sustain absurdo Eu vou banir o Kha'Zix, quem me der é jogar de Rumble, então eu não preciso banir o Bardo Beleza, vou pegar um Rumble aqui Eita, Tryndamere passou galera Jogar de Trynda, mostrar pra vocês como é que é Torcer pra ganhar pro vídeo ficar legal Mano, eu demorei pra matar o cara né Tipo, ele tava meio pro crime e eu também tava Caralho véi Ô Gerson é muito troll mano O primo já deu um dinheiro aí pra nós Já fecha automático Tem o sistema de revanche também Que agora eu não tô afim de jogar Pra galera que perder aí ou ganhar e quiser propor uma revanche pro adversário Já entrou os 9 reais na conta A gente pode voltar aqui ó Tem todo um histórico aqui Bacana galera É isso aí, espero que vocês tenham gostado Eu já tinha feito um vídeo pra divulgar o Tip Space Mas a ideia desse vídeo aqui mesmo Era divulgar a premiação aqui de 20 mil reais aí que eles liberaram esse mês Tanto pros melhores jogadores da Tip Space Assim quanto pros jogadores que mais jogarem jogos Como vocês podem ver, sei lá, pro cara que não tem muito dinheiro e fica jogando o dia inteiro Só do cara ser bom, ganhar e perder, jogando na fila de um real Ele também consegue entrar aqui na fila de partidas galera É isso aí, tamo junto Espero que tenham gostado Deixa o like, escreve nos comentários Se vocês gostaram do aplicativo Se vocês gostaram do vídeo Se vocês tem dúvida Qualquer feedback eu vou estar lendo nos comentários É isso aí galera Valeu